Assista agora no APTV, Receita de Família. Agora é hora de ter papel e caneta na mão. É o Receita de Família. Hoje tem frango com molho de cerveja escura. O Marcos Livingston, ele que é engenheiro ambiental e vai se aventurar na nossa cozinha aqui hoje. Pelo jeito a receita é boa, gente. O cheiro tá bom. Tudo bem, Marcos? Tudo ótimo, você é prazer. Prazer, viu? Prazer é meu ter aqui com você aqui. De receber pela primeira vez, né? Primeira vez na TV? Sim, na TV, com uma receita assim. Mas cozinha sempre em casa? Em casa, já sabe, né? Quem manda lá é você ou não? Ou é a dona Vânia? É a dona Vânia que manda em casa. Sempre, né? É isso aí. Bom, anote aí os ingredientes que essa receita é muito gostosa. Eu tenho certeza que você vai provar. Para o frango na cerveja escura, você vai precisar dos seguintes ingredientes. 1,5 kg de sobrecoxa de frango, 2 dentes de alho picado, 1,5 cebola ralada, suco de 1 laranja espremida, suco de 1 limão, 1 lata de cerveja escura, 100 gramas de bacon picado em cubos, sal a gosto, 1 colher rasa de chá de orégano, alecrim, pimenta do reino e curry misturados, 2 batatas pré-cozidas, 100 gramas de azeitonas, cheiro verde a gosto, tomate cereja a gosto, azeite para untar a forno. A nossa receita é fácil mesmo? Facinha, muito prática. Como é que a gente começa então? Vamos lá, você vai primeiro pegar a cebola já ralada, meia cebola ralada, e vai disponibilizar ela no recipiente. Da mesma forma, 2 dentes de alho já picados também, você já vai colocar junto. É tudo junto. O alho, a cebola. Tudo junto. O suco de 1 laranja. Certo. O suco de 1 limão. Deve ficar bom isso, hein? Olha, vou te contar, hein? Aí no caso aqui, você já vai colocar os temperos misturados, eu fiz um mix aqui legalzinho. Você tem o sal, sal a gosto. Tá. O bacon também você vai colocar junto. Meu Deus! Já cortadinho. Cortadinho. Ah, é? Ele vai assim? Vai assim. Entendi. Misturou aqui um pouquinho. Vamos dar uma liga. Ok. O cheiro bom, hein? O cheiro tá ótimo já. Aí sim que veio o pulo do gato. Qual é o pulo do gato? Ah, cerveja escura. Meu Deus do céu. De preferência, uma cerveja que não seja muito doce, tá? Tem. Porque umas mais adocicadas. Tem uma menos doce, mais doce. Isso. Você adiciona aqui e dá aquela mexida. Tá. Adicionou, dá aquela mexida, você viu que já deu aquela reação básica. E aí é só você colocar as postas de frango, os pedaços de frango de sobrecoxa aqui no caso. Tá tudo limpinho. Tudo limpinho, já lavado. Tudo prontinho. Tira aquele excesso de pele, que eu gosto bastante. Tira também aquele excesso de gordura. Você deixa bem arrumadinho, mas tem que deixar a pele, hein? Tem que deixar a pele. Vai retirar toda a pele, né? Não pode. Aí vai do gosto, com osso, sem osso, corte. Tá certo. E você pode também ter a opção de fazer com coxa também, um corte de coxa, coxa e sobrecoxa, ou só sobrecoxa, que é no caso que a gente tá fazendo aqui hoje. Tá. Posso mandar um abraço pra Vânia? Ah, pode, lógico. Gente, a esposa dele é minha charada. Ah, Vânia. Uma simpatia. E pros filhotes também, né? Também. Tem dois lá, como é que eles chamam? A Larissa e o Matheus. Beijão, Larissa, Matheus, viu? Que história é essa de você contar pra mim como é que é a origem do meu nome? Eu não sabia. Olha, é muito interessante. Você pesquisou isso por causa da sua esposa? É, pesquisei por causa dela. Porque quando eu a conheci, eu queria entender o significado do nome de algumas coisas. E a minha filha é Larissa. Quer dizer, motivo pra se alegrar. E eu queria saber Vânia. O que eu queria dizer Vânia. É, eu nunca pesquisei. O que significa Vânia? Vânia, que deriva de um nome russo, tá? Quer dizer, abençoada por Deus. Sou eu. Agradeço todos os dias, abençoadíssima por Deus. Com certeza. E no alemão, sem um acentinho, quer dizer, aquela que traz esperança. Olha, também sou eu. É muito legal. Que delícia. É muito bom, mas vamos lá. É o seguinte. Beleza, obrigada pelo conhecimento. Imagina. Deixa eu mexer aqui o frango, senão vai passar do ponto. Vai, vai, Marcos. Vamos lá. Tem que mexer bem. Mexeu. Me dá uma mexidinha aqui. Bota a mão na massa. Pode mexer um pouquinho. Feito isso, vai pegar o papel alumínio. Tá. Agora acho que é melhor eu te ajudar, né? Por favor, que minha mão tá... Olha isso. Fechou e vai pra geladeira por seis horas. O único cuidadinho que você tem que ter é que realmente faça um dia antes e deixa na geladeira. O ideal é deixar dormindo lá de dia pro outro, né? Deixa dormindo, isso. No mínimo seis horas. Seis horas, perfeito. Tá? Vai pra geladeira? Vai pra geladeira. Abre pra mim, eu te ajudo. Claro, vamos lá. Televisão é tempo e a gente já tem o nosso marinado, né, Marcos? Sim, já tá prontinho. Qual é essa etapa agora? É só montar? É a montagem do prato, isso mesmo. Hum, o cheiro tá bom, hein? Vamos pegar aqui um apanhador aqui pra gente montar já na forma. Então a gente vai pegar o que já tá aqui marinado. Deixa eu ajudar ele a espalhar esse sangue aqui. Por favor. Faz uma bagunça junto comigo, vai. Aí. Aproveita aí, vai. Ajuda o gueca aí na cozinha aí. A gente vira isso aqui tudo aqui. Ah, é? Isso, é isso que vai... Entendi. Vai virar aqui. Hum. Virou. Nossa, que delícia. Vamos colocar aqui pro ladinho aqui. Deixa aqui de lado. Fora pra cá pra não te atrapalhar. Temos as batatas pré-cozidas. Tá. E aí você coloca na bandeja. Você joga elas aqui conforme... Atravessa, na assadeira. Atravessa, na assadeira. Onde você tiver. Sabe o legal? O detalhe é depois você dar uma irrigada nela com o próprio molho. Entendi. Pega a colher. Eu dou uma afogada na batata. Por quê? Entendi. Pra ela pegar um sabor. Pegar um sabor, né? É. E aí você pega a colher. Dá uma irrigada. Ou até afunda um pouquinho elas. Ou seja, dá uma afundadinha nelas. Uma afundadinha nelas. Isso. A batata é sem sal, tá gente? Detalhe importantíssimo. As azeitonas. Você espalha também conforme o gosto. Tá montado o prato. Pôs o papel alumínio e aí fechou o forno duas horas. Duas horas? Uma hora com o papel alumínio fechado, cobrindo ela. Depois, mais uma hora, ela aberta pra secar, pra dar aquela dourada, pra ficar aquela cara linda que... Ai, ai. Eu já estou com fome. Vamos pro forno? Forno! Já! Sai. Vamos pro forno. Depois de duas horas de forno, a primeira hora, com papel alumínio e a segunda sem, vai ficar dourado o seu frango desse jeito aqui. Ficou bom realmente. E depois você coloca, monta na travessa que você vai servir, né? Monta um pratinho bacana. Agora é a hora do vamos ver, né? Ai, 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 marcou. Ai, ai, ai. Olha só. Franguinho, gente, na cerveja escura. Olha lá, hein? Fala a verdade, hein? Meu Deus. Chama os cachorros, não vai sobrar. Gente, olha, suculento esse frango. Que delícia. Dá uma espiadinha. Ó, fumacinha. Hum, bom, hein? Hum. É, Vânia, eu acho que pelo jeito você aprovou, né? Aprovadíssimo, Martos. Volte quando quiser. Obrigada, viu? Gostou? Eu te adorei. Obrigado pela oportunidade. Um beijão pra todo mundo lá da família, pros amigos, né? Um beijão pra toda a sua família também. Um beijo do APTV. Olha, gente, essa receita deliciosa aqui do Marcos. Hoje teve cueca na cozinha e a receita ficou boa. Garanto, pode fazer em casa. Todo mundo vai gostar, tá bom? Se você quiser rever, anotar os ingredientes, tá lá no nosso site aptv.com.br. Combinado? Bem, depois a gente volta daqui a pouco com a história do Zé Roberto. Ele começou a jogar vôlei aos 13 anos. Hoje é técnico da Seleção Brasileira de Vôlei. É o APTV nas Olimpíadas Rio 2016. É logo após o intervalo. Até já!